Jornalismo, notícia, entrevista e informação qualificada. Você está na Demais TV. O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Renato Gaúcho depois que o time carioca perdeu a final da Copa Libertadores para o Palmeiras. No Twitter, o clube informou que após conversa entre as partes, o técnico não comanda mais o time principal. O Flamengo não anunciou até o momento o nome de um substituto ou quem ficará responsável pelo elenco até o final da temporada. A derrota por 2 a 1 no principal torneio de clubes sul-americanos sentenciou o destino de Renato, de 59 anos, questionado desde antes por setores da imprensa e da torcida devido a resultados irregulares que praticamente acabaram com as chances do Flamengo de conquistar o Brasileirão pela terceira vez consecutiva. O técnico assinou com o time rubro-negro em julho, após a saída de Rogério Sene. No aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul, o painel mostra os voos cancelados para lugares que fecharam as fronteiras com o país, onde foram registrados os primeiros casos da variante Ômicron. Esta mulher, moradora do Reino Unido, ficou presa logo depois do fechamento da fronteira e agora não sabe como vai fazer para continuar a viagem. A médica sul-africana Angelique Khoetzi, que identificou a variante Ômicron pela primeira vez, disse que a maior parte dos pacientes tem sintomas leves e, por isso, não há razão para pânico. Os mais afetados têm menos de 40 anos e os principais sintomas são tosse e desconforto na garganta e fadiga. A preocupação maior é com o índice de transmissão, que parece ser bem mais elevado. E, de fato, a nova variante já está em circulação em diversos países. Em apenas dois voos da África do Sul para a Holanda, 61 passageiros testaram positivo para a Covid. 13 deles tinham a variante Ômicron. Eles foram postos em quarentena num hotel e um casal chegou a ser preso tentando furar a quarentena. Portugal registrou 13 casos da variante só nesta segunda-feira. Todos eles envolvem jogadores ou funcionários do Belenenses, time de Lisboa, que competiu recentemente na África do Sul. Todo time está em quarentena. O Ministério da Saúde da França alertou para que a população assuma que o vírus já está em território francês, mesmo sem o registro oficial. O país vive uma forte quinta onda do vírus. A Austrália, que se preparava para reabrir o país para migrantes e estudantes vacinados, ainda esta semana, parou os planos de reabertura temporariamente. O Reino Unido, apesar de ter sido o primeiro a fechar as fronteiras, já registrou dois casos da Ômicron. Israel bloqueou a entrada de estrangeiros e impôs novamente a quarentena obrigatória para israelenses que entrarem no país. O presidente dos Estados Unidos da América afirmou que a variante Ômicron da Covid-19 não é motivo para se entrar em pânico. Numa mensagem, Joe Biden disse que vai apresentar ainda esta semana uma estratégia para combater a pandemia durante o inverno, sublinhando a importância da vacinação. Tomei medidas imediatas para restringir as viagens de países da África Austral. Embora saibamos que as restrições de viagem podem abrandar a velocidade da Ômicron, não a podem deter. Mas eis o que fazem. Dão-nos tempo. Dão-nos tempo para tomar mais medidas, para nos movermos mais rapidamente, para garantir que as pessoas compreendam que é preciso levar a vacina. Esta variante é motivo de preocupação, não de pânico. E combateremos esta variante com ações científicas sustentadas e rápidas, e não com o caos e a confusão. Biden considera que desde que as pessoas se vacinem e usem máscara, não haverá para já necessidade de confinamentos. Quanto às fronteiras, a porta-voz da Casa Branca não excluiu para já a possibilidade de impor mais restrições. Penso que a questão principal é que há uma propagação muito maior na África do Sul do que a que existe neste momento na Europa e em outros países. Vamos continuar a avaliar se há restrições adicionais que têm de ser implementadas. Mas, mais uma vez, não se trata de punir ninguém. Trata-se de proteger o povo norte-americano. O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmou que o aumento de novos casos de covid-19 e o surgimento de uma nova variante, à primeira vista, mais infecciosa, pode ter um maior impacto na economia do país, colocando riscos descendentes para o emprego e a atividade económica e aumentando a incerteza quanto à inflação. As vacinas contra a covid-19 desenvolvidas até agora podem ter dificuldades para combater a variante Ômicron. Também pode levar meses para que seja desenvolvido um novo imunizante eficaz contra esta cepa. Os alertas foram feitos pelo CEO do Laboratório Americano Moderna ao jornal Financial Times. Stephanie Bansel declarou ao jornal, em uma entrevista publicada nesta terça-feira, que os dados sobre a eficácia das vacinas contra a nova cepa estarão disponíveis nas próximas duas semanas. Mas os cientistas não estão otimistas. A advertência coincidiu com uma reunião de emergência dos ministros da Saúde do G7 sobre a nova variante. A Ômicron está se espalhando pelo mundo e levou diversos países a fechar suas fronteiras e a retomar as limitações às viagens. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a variante representa um risco muito elevado. A Moderna já está trabalhando em uma vacina específica contra a Ômicron. As farmacêuticas Pfizer e Johnson & Johnson informaram na segunda-feira que começaram a trabalhar em uma nova versão de suas vacinas anti-Covid, direcionadas mais especificamente para a nova variante. Um vídeo publicado no Twitter e divulgado pela emissora britânica BBC, supostamente feito a bordo do porta-aviões britânico HMS Queen Elizabeth, mostra a queda de um caça F-35 no mar Mediterrâneo. Anteriormente, o Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou a queda do caça e disse que está ciente do vídeo, mas que ainda é cedo para comentar a causa do incidente. Nas imagens, é possível ver o caça reduzindo sua velocidade enquanto decolava do navio, posteriormente caindo no mar. O piloto conseguiu ejetar. Até o momento, especula-se que uma capa de proteção de partes da aeronave não teria sido removida antes da decolagem e foi sugada pelos motores. A versão ainda não é oficial e uma investigação está em curso. Na quinta-feira, 18 de novembro, durante a audiência no Comitê dos Bancos no Senado dos Estados Unidos, uma polêmica se desenrolou em torno de Sauley Amarava. Amarava foi escolhida pelo presidente Joe Biden para comandar o escritório do controlador da moeda dos Estados Unidos, uma instituição reguladora de bancos e instituições financeiras do país. Na audiência, congressistas colocaram em dúvida a competência de Amarava para gerenciar um órgão de considerável importância para as finanças e economia do país. De início, o que mais chamou a atenção foi a origem de Amarava, Nascida na República Soviética do Cazaquistão em 1966, Sauley Amarava foi membro da União da Juventude Comunista da União Soviética, uma organização da qual muitos jovens soviéticos participavam. Amarava está nos Estados Unidos desde 1991. É professora da Escola de Direito Cornell, no estado de Nova Iorque, e ainda na administração de George Bush, trabalhou no Departamento do Tesouro. Mas isso não convenceu muitos congressistas sobre sua competência, como, por exemplo, o senador republicano John Kennedy. Eu não sei. Eu só queria que você que você tenha que fazer. Bom, senador, eu... Tem um grupo chamado Young Communists, e você era um membro, é isso que... Eu não sei exatamente qual grupo você está referindo. Bem, o nome do comum é o Leninist Communist Young Union de a Russian Federation, e ela é também porque o Leninist Comsomel do a Russian Federation, e é comum chamando as o Young Communists. E você é um membro? Pena, eu eu was born e criou na Uente da União Soviética. Sim, mas você é um membro do que... Everybody in that country was a member of the Come Some All, which was the Communist Youth Organization. So you were a member? That was a part of normal progress in school. Have you resigned from the young communists? You grow out of it with age automatically. Did you send them a letter, though, resigning? Well, Senator, this was many, many years ago, as far as I remember how the Soviet Union worked, was at a certain age you automatically stopped being a member. Would you look at your records and see if you can find a letter of resignation for me? Senator, as I explained, I was part of the Soviet population. Yes, ma'am. I got that part. I just want to see if you look at your records and see if you find a letter of resignation. Let me tell you what. I've spent a lot of time on your record, and here's what I found. Look, this is America. You can believe what you want, but we can't just let anybody be controller of the currency. You wrote your thesis in college at Moscow State University. The title was Karl Marx's Economic Analysis and the Theory of Revolution in the Capital. But you won't send Senator Toomey a copy. You studied at university, at Moscow State University, scientific communism. In 2019, not 30 years ago, in a Canadian documentary, you called the financial services industry, quote, A Quintessential Asshole Industry. In 2019, you joined a Facebook group, a Marxist Facebook group, to discuss socialist and anti-capitalist views. Now, that's what I see from your record, and you have the right to believe every one of these things. You do. This is America. But I don't mean any disrespect. I don't know whether to call you professor or comrade. Senator, I'm not a communist. I do not subscribe to that ideology. I could not choose where I was born. I do not remember joining any Facebook group that subscribes to that ideology. A indicação de Biden de Amarava para a regulação dos bancos logo recebeu críticas por parte das organizações financeiras, em particular devido às suas ideias, tal como na audiência por parte dos senadores. Em um vídeo recente, falando sobre mudanças climáticas, Amarava defendeu a falência de empresas do setor energético para criar um mundo mais verde. Em princípio, Biden precisaria de um líder no escritório do controlador da moeda, que seja capaz de convencer o setor financeiro a ajudar no combate à desigualdade econômica e mudanças climáticas, conforme a agenda democrata. Contudo, para chegar ao posto, Amarava precisaria da aprovação dos congressistas, o que seria difícil de obter. Bom, tema caliente que nos lo traemos ya a la mesa de análisis. Que gusto y que placer contar con Mauricio Daza. Mauricio es miembro de la Convención Constituyente de Chile, nos atiende directamente desde Santiago. Mauricio, gracias por cedernos estos minutos aquí en HispanTV Noticias. Mauricio, comienzan a arrojarse las primeras encuestas e todas se están dando como ganador en la segunda vuelta ao candidato de izquierda, Gabriel Boric. É este, a tu juicio, Mauricio, o sentir de la gran mayoría de los chilenos, é a decir, Boric presidente por encima de Cast? Se mantendrá esta tendencia? Que pasa con el importante porcentaje de indecisos? Bienvenido, Mauricio, adelante. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. La verdad que estas encuestas hay que tomarlas con mucho cuidado, porque finalmente son básicamente tomadas en grandes centros urbanos de Chile y la votación del candidato de ultraderecha básicamente viene de zonas un poco más aisladas, de zonas rurales, de regiones de Chile. Entonces, todo prevé de que igualmente esta va a ser una contienda muy estrecha y el resultado sigue abierto. El resultado sigue abierto y eso realmente es fundamental. ¿Y cómo influiría, por ejemplo, el porcentaje de indecisos en este caso, Mauricio? Porque estamos hablando de cerca de un 30%. Según esta misma encuesta, hay un 30% de chilenos que no saben por quién van a votar. ¿Cuál es tu lectura en este sentido? Bueno, obviamente ahí se va a definir la elección, la posibilidad de poder convocar a ese grupo de indecisos. Hay que recordar de que además la elección, en primera vuelta, la verdad que convocó a menos chilenos y chilenas de lo que habían sido los demás procesos electorales. Hemos tenido muchos vinculados también a lo que es el proceso constituyente. Entonces, hay gente que dejó de votar y esto también en un escenario donde los resultados de las elecciones previas habían dado, la verdad que números muy contundentes a lo que eran los movimientos de centro izquierda. Ahora, ¿cómo sería Chile, Mauricio, bajo un gobierno de Gabriel Boric? ¿Y cómo sería Chile bajo un gobierno de José Antonio Kast? Brevemente, que nos queda muy poquito. José Antonio Kast es un candidato que reivindica a la figura y gobierno de Augusto Pinochet, una dictadura sangrienta que asoló nuestro país durante 17 años. Y obviamente, sería un gobierno probablemente bastante autoritario. Él no ha tenido mayores tapujos en señalar su programa que va en esa dirección. Entonces, aquí para muchos, entre los que yo me incluyo, más que estar en juego la elección de Gabriel Boric, está en juego la continuidad de una democracia real y también la posibilidad de realizar cambios y que el proceso constituyente del cual yo formo parte tenga hecho. Es decir, que la única opción que garantizaría, en pocas palabras, la posibilidad de realizar cambios, la representa indudablemente el candidato Gabriel Boric por encima del continuismo que representaría el candidato de la ultraderecha, pues, Juan Antonio Kast. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nos ha cedido estos minutos aquí en Hispan TV Noticias para aclararnos un poco el panorama, porque ya viene la segunda vuelta de estas elecciones y como tú bien dices, pues, las encuestas hay que tomarlas con pinzas, ¿no?, porque cualquier cosa puede pasar. ¿Por qué? Bueno, simple y llanamente porque se denotan que van a ser unas elecciones bastante cerradas. Y ojalá, pues, se imponga la opción de los cambios que tanto están reclamando los chilenos y que indudablemente, pues, se reflejan en la candidatura de la figura de la izquierda progresista como lo es Gabriel Boric. Esperemos que esto ocurra. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, el voto es libre. Gracias, Mauricio Daza, miembro de la Convención Constituyente de Chile, directamente desde Santiago. ¡Gracias!